Olha aqui, gente boa, eu sempre antes de todas as lives deixo um texto com as pessoas queridas que vêm aqui estar comigo, participar, às vezes estou aqui três vezes ao dia e de modo que eu não consigo não deixar uma palavra do evangelho para todo mundo, toda vez que eu chego aqui dizendo que o áudio está baixo, ele está todo alto, não dá para ficar mais alto, tente subir o seu, por favor, o problema não é necessariamente só do lado de cá, então tente subir o seu, tá bom? Mas o que eu ia dizendo é que eu sempre deixo uma porção da palavra para as pessoas pensarem, rápido, e eu queria fazer isso mais do que rápido, tá bom? Olha só, aqui no evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27, se diz que Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, lá no norte de Israel, fronteira com o Líbano e com a Síria, onde naquele tempo tinha uma grande cidade construída por Herodes Filipe em homenagem a César, o imperador, uma cidade super sofisticada, bonita e pagã. Já desde quatro, cinco mil anos atrás, era um lugar pagão e depois virou o centro de culto e adoração ao Deus Pan, lá naquela região do Monte Hermon. Então é para lá que ele se dirige com os seus discípulos. E no caminho, Jesus perguntou a eles o seguinte, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, que tinha sido decapitado há pouco tempo. Se fosse João Batista, era João Batista possuindo Jesus. Jesus estaria sendo um médium em tempo integral, habitado e possuído por João Batista. Era o que a cabeça de alguns pensavam, era o que a interpretação religiosa, a interpretação religiosa, ou de qualquer que fosse a natureza, que as pessoas tivessem, aquele tipo de gente que dava essa resposta, era apenas o pensamento deles e Jesus só ouviu. Não se diz que Jesus disse, poxa, que coisa, não, Jesus só ouviu. Não fez nada além disso. Outros dizem que tu és qualquer um dos profetas, uma emanação de um dos profetas, de Isaías, de Jeremias, de Amós, que tu és uma manifestação desses seres através dos quais Deus falou no passado. E ele também não diz absolutamente nada. O que o mundo diz sobre ele, o que a opinião pública fala dele, o que grupos e seitas e religiões interpretam acerca dele, ele não tem o que dizer. Ele sabe que cada um pensa o que quer. E tanto mais quanto a pessoa esteja afastada, afastada de uma relação pessoal com ele, tanto mais quanto a pessoa não o conheça mesmo, com intimidade, proximidade, com relacionalidade, tanto mais ela vai e pensar o que as impressões dela digam, o que a média do grupo com o qual ela conviva fale, tanto mais quanto as pessoas não conheçam a palavra, o ensino, o jeito, o modo de Jesus, mas elas estão sujeitas meramente a interpretação de natureza psicológica, sociológica, estética, estética, estética. Mas e daí? Jesus não se preocupou, nem se contrapôs a nenhuma dessas coisas, apenas lhes perguntou, mas vós, vocês que andam comigo, que dizem que creem em mim, vocês, o que me interessa é o que vocês que dizem que estão tão juntos de mim, pensam a meu respeito. O quê? O interesse dele é na resposta dos discípulos. O interesse dele é na resposta daqueles que dizem, tu és meu mestre, eu aprendo a viver contigo. Em relação a esses, ele quer saber o que eles pensam. Então Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Tu és o Deus conosco. Tu és o absurdo. Tu és o inominável, indizível. Tu és o Cristo. Tu és o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Tu és o sentido e a razão de todas as coisas. Tu és o Cristo. Tu és aquele em quem todas as esperanças humanas habitam. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. A isso e com isso se interessou Jesus como a gente lê em Mateus 16, do verso 13 ao verso 20, quando ele disse, após Pedro dizer isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, feliz tu és, bem-aventurado, cara. Porque não foi filosofia, não foi carne, não foi sangue, não foi doutrinação religiosa, não foi teologia, não foi nenhuma construção humana quem te revelou, porque a mente humana não suporta admitir isso. que Deus está em mim, que Deus está em Cristo, que eu sou a manifestação, a expressão do ser de Deus entre os homens. Se não for uma revelação que faça a gente carregar esse acolhimento no coração, ninguém chega a essa conclusão, ninguém, sozinho não. A nossa conclusão é João Batista, é um dos profetas, é um cara extraordinário, é um inspirado, é um iluminado, É, no máximo isso, agora, é Deus feito homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só o Pai pode revelar, não vem de carne, de sangue, de conjectura, de cerebração. Não foi nada disso quem abriu os teus olhos, mas foi o meu Pai que está nos céus. Só para concluir, a maioria dos crentes fica muito preocupado com o que os outros dizem sobre quem é Jesus e brigam, discutem, fazem planos, montam estratégias, marketing de divulgação da imagem de Jesus, da pessoa de Jesus. Ficam preocupados em como Jesus está sendo visto na sua geração. E imaginam modos de fazer um track para ver se a interpretação, a percepção das pessoas sobre Jesus muda. E a gente faz de tudo, a gente faz os nossos planos de evangelização, divulgação. A gente se veste com a cara que a gente deseja que Jesus tenha para os outros. Porque a nossa preocupação é ganhar os outros no sentido de tê-los em conformidade conosco. Tê-los em conformidade conosco. Mas Jesus não pensa assim. Sobre o que os outros pensavam, não adianta. Enquanto o indivíduo não tem uma revelação divina, ele vai imaginar o que ele queira. Até que ele tenha uma revelação, que vem do Pai que está nos céus. Até que o coração dele espontaneamente derrame, incontrolavelmente derrame, absurdamente derrame. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados sejam todos aqueles que receberam essa revelação e que fazem e trazem essa convicção e essa confissão no coração. Jesus, como todo dia eu te peço, que a tua palavra tão singela, tão simples, abra o entendimento de alguns ou de muitos. É o que eu te imploro em teu nome. Amém. Meus queridos, hoje eu convidei o meu amigo Carlos Breguentim para conversar comigo, fazer uma live. Quando ele suba aqui a qualquer momento, ele vai aparecer. Está sendo invocado de maneira digital. Tudo bom, meu irmão? Está me vendo bem? Como é que está o nosso enquadramento? Olha, você tinha que botar um pouco mais de testa em você. Só está pegando a tua sobrancelha. Legal, aí já está você. E eu como é que estou? Estou aparecendo inteiro ou estou cortado? Você está ótimo, está cada vez melhor. Puxa vida, meu irmão. Eu não mereço isso, eu acabo crendo. Estavam reclamando do som, agora ficou melhor. De fato, estava um pouco mais baixo, mas agora ficou melhor. Sei. Eu não sei bem ainda o que está acontecendo aqui. Eu vou verificar. Hoje me deram uma dica de algo que eu deveria fazer. Alguém falou, olha, bota no modo avião. Porque eu já notei que todas as vezes que você está usando os microfones esses sem fio, e o telefone toca, porque às vezes toca no meio da conversa, alguém toca. Aí corta o som do outro. O teu fica, mas o do outro vai embora. Aí hoje de manhã eu já botei no modo avião e tal. Fiz o programa todo depois disso. Recebi essa instrução e ficou tudo bem. Aí eu vim já preparado para fazer isso com você, porque é mais confortável. Não fica isso pendurado assim no meio. Mas aí começou a dar problemas. Falei, bom, vamos voltar ao bom e velho microfone com fio. E aí, Brega, tudo bem, meu mano? Olha, primeiro assim, é uma honra ser convidado por você para fazer parte dessa lista... Não me diga isso. ... dos convidados maravilhosos que você tem tido. Ah, meu querido, você é maravilhoso, é amigo, é querido, é amado, é leal, é companheiro, é tudo de bom, de modo que é meu privilégio, meu prazer, eu ter você aqui comigo hoje. E você sabe que você é amado por mim e por toda a minha casa, pela minha família, por todos nós. Você faz parte daqueles seres aos quais o nosso coração naturalmente reverencia em amor e em alegria pela sua amizade. Então, para mim é uma honra, meu querido. E uma honra também foi que ontem fez 14 anos que você veio para o caminho da graça e nós iniciamos a estação aí em São Paulo, lá no Colégio Batista, não foi? Foi, Caio, foi. É, no Colégio Batista. Na verdade, você, nos dias 10, 11, 12, 13 de maio de 2006, você fez quatro noites de conferências e durante o dia você estava num hotel aqui nos Jardins, atendendo gente, fazendo reuniões também. E ali foi, na verdade, de fevereiro de 2006 até aquele período, foi o período gestacional, né? É. Daquele momento, né? E naquelas quatro noites no Colégio Batista, em uma das noites, você me apresentou para o auditório e eu lembro que eu passei um caderninho, peguei uma lista de e-mails de pessoas que queriam e que, quem sabe, poderiam vir fazer parte de uma comunidade. e ali era dia 13, a última reunião, e eu marquei para começar no dia 21, que seria o domingo depois, né? Então, ontem, de fato, nós completamos 14 anos, era um domingo, 10 horas da manhã, na rua Bíris Soares, ali pertinho do país, quando nós começamos a... É, e parece que foi ontem, isso é um clichê, né? Mas, na realidade, o que a gente pode fazer a respeito? Parece que foi ontem mesmo, não faz 14 anos. Parece mesmo. Eu me lembro bem do dia que a gente falou ao telefone. Tem. E sobre você vir para o Caminho da Graça, eu estava num quarto aqui nesse andar, que é o segundo andar, tem atrás dessa parede aqui do meu escritório, tem um quarto, até amplo, e eu atendi o telefone aqui em cima, andei, sentei na cama desse quarto, tem lá duas, três camas, é um quarto onde os filhos e netos ficam quando vêm. Eu sentei lá, aí você começou a falar, e eu me lembro nitidamente, eu deitei para trás na cama, fiquei olhando para o teto enquanto eu te ouvia, e depois o prosseguimento da nossa conversa toda foi aqui do lado, foi tão nítido que parece que foi ontem, tão próximo. Na verdade, esse telefonema aconteceu no dia 8 de fevereiro daquele ano, foi uma quarta-feira. Eu sou muito apegado a datas, algumas muito em especial, porque aquele dia, aquele 8 de fevereiro, e a conversa que nós tivemos foi emblemática, não é, Caio? Amém, é verdade. A sua fala e seu acolhimento, e quando você insinuou a possibilidade de que poderíamos caminhar juntos, e que eu poderia colar o meu nome ao seu naquele momento, para mim aquilo significou mais certamente do que você imagina, de que qualquer um outro imagina. Até porque não faziam ideia, não fazem ideia do que eu estava vivendo. Um telefonema para nunca mais esquecer. E eu me lembro bem que você fez uma pergunta no meio do diálogo, você fez uma pergunta que eu achei muito interessante e inesquecível para mim. Você disse, escuta-me, diz, mas aí nesse caminho da graça as coisas são livres a si mesmo, como você fala? Aí eu falei, olha, desculpa, meu querido, se não fossem, eu não estaria aqui. Eu larguei tudo também para viver liberdade, e na fé, na consciência. Então, no dia que não for, é porque já não é, não será mais, porque enquanto for, haverá essa liberdade. E como a gente conhece, sente, expressa, vive juntos agora, já há 14 anos. É, eu lembro que eu perguntei outra, em seguida dessa pergunta, acho que eu perguntei também, se a comunidade, o grupo, que eu ainda não tinha me familiarizado com o vocabulário que você tinha até proposto, as designações, depois é que fui entendendo a questão da estação do caminho, por ser o movimento caminho da graça, e eu perguntei assim, e eu posso fazer do meu jeito? É, não é lei nem obrigatório, mas se você puder manter o mesmo modal, a mesma matrix de comunicação, cada uma dessas palavras tem significado, conteúdo teológico, neotestamentário, que fazem parte do tipo de alerta, de mensagem e de provocação que a gente está trazendo para ver se os sentidos se acordam, se despertam, não é? Embora a gente, de fato, eu creio, tenha se conhecido lá no Center Norte, não foi isso? Foi, Caio. Na verdade, assim, eu li você lá naqueles... Eu tinha sido ordenado em 83, não é? Na época, eu e você estávamos com 26 anos, 27 anos, naquela fase, porque a gente tem a mesma idade, e até aqui chegou-me por um seminarista da igreja que eu pastoreava na época, hoje ele é pastor na Igreja Batista em Washington, né? Já está lá há mais de 25 anos, mas ele era seminarista lá no Seminário do Sul, não é? E ele foi te ouvir em algum lugar, acho que lá na Betânia, lá em Niterói, e ele mandou para mim duas fitas cassete do Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Eu, certamente, sou um dos remanescentes que ouviu aquela sua mensagem, que depois virou livro, em fita cassete. Tipo, ouvi, não ao vivo, mas audível, ouvindo você. E eu me lembro que quando eu ouvi aquelas duas fitas, aliás, eu as ouvi até quebrar, não é? Até que elas quebrassem, não é? E na época a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. É, essa facilidade. Preservar, guardar, não é? E aí eu fui, na verdade, a partir do ouvir aquele sermão seu, que eu sei que no final dele você se expressa falando com o Douglas, Douglas Spurlock. Você estava pegando em algum evento, talvez, da Cepal. É, eu acho que foi... Eu preguei aquela mensagem que virou livro, eu preguei a primeira vez em Manaus, depois eu preguei na Betânia, depois eu acho que eu preguei numa reunião do SET, onde o Douglas era o supervisor, o Ed estava lá, bem jovem, e alguns outros, o Wilson, Nobu e tudo mais. Muita gente. E aí, depois disso, eu preguei lá no Center Norte. Então, aí eu fui... Já foi um convite, eu acho que do Silas do Amaral. Eu acho que já foi o Silas do Amaral, meu amigo, o Silas do Amaral Pinto, que talvez esteja até nos assistindo, lá em Orlando, que organizou e me convidou para ir pregar de novo. Aquela mesma mensagem que era longa, eram seis, sete horas de fala. Não, mas eu estou aqui lembrando o seguinte, no Center Norte, eu fui ouvir você, mas lá você pregou aquele projeto de espiritualidade integral. De espiritualidade integral, é isso mesmo. Você tem razão. Essa foi a primeira vez que eu ouvi você pessoalmente. Isso, um projeto de espiritualidade integral. Porque nesse intervalo, eu ouvi essa sua fita, essa mensagem. Eu fui reler os textos que você sugeria, eu fui reler o evangelho, embora já pastoreando. Na época, eu fui reler. Por seguir Jesus, teve uma que foi com o Douglas lá na Cepal. Lá na Cepal. Lá no... E aí foi quando eu propus a primeira vez para todo mundo que a leitura do evangelho tinha que ser tendo Jesus como chave hermenêutica. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. E está escrito lá, aquilo foi de 83, mais ou menos. 82. Alguns acham que isso chegou agora, mas eu lembro de ter... Não! E aquilo... É por isso que eu falo. Eu fui reler os textos que você sugeriu, o evangelho todo. Eu li os quatro evangelhos de novo. E naquele período, eu fui descobrir quem estava ligado a você. Quem eram as pessoas, os amigos comuns, gente do seminário, enfim, que estavam, de alguma forma, te ouvindo, ligado a você. E foi aí que eu descobri o Ed, descobri o Nobu, descobri o Ricardo Agreste, descobri... Na época, um amigo meu, que era dos mais íntimos... O Ari... Chamava-se Edson Plaza. O Edson Plaza, inclusive, ele que me levou no Center Norte, quando eu vi você pregando o projeto de espiritualidade integral. E foi também um dia inteiro lotado de gente, um calor. É. Guilherme fazia o louvor. O louvor. Eu creio que o Ariovaldo Ramos estava lá. Sim, sim. Porque eu o conheci logo depois do Congresso Brasileiro de Evangelização. Sim. E o convidei para ir trabalhar comigo em Niterói. Então, ele viajava também muito comigo naquele período. Sim. E um monte de amigos, de irmãos que estão aí até hoje. Quase todo mundo. Na verdade, assim, eu lembro que eu acabei naquela época... Aí já, em 86, eu fui no primeiro congresso da CEPAL, meu. Eu debutei num evento interdenominacional. Já que a minha vida era batista bem tradicional, raramente a gente se dava a esse tipo de encontro. Eu comecei a vivenciar a esses encontros a partir do momento que eu me torno pastor. Fui ordenado. E aí, com autonomia de voo, eu comecei... Aí... Olhar para fora. Fazer... É. Ir para esses outros hubs. É. Quando eu cheguei na CEPAL, eu fiquei sabendo que você tinha sido preletor em 85. É. Em 85, você foi o preletor na CEPAL. E eu cheguei em 86, que foi o presidente do Santos, que foi o preletor brasileiro. Você tinha um preletor brasileiro e um... E um estrangeiro. Um estrangeiro, né? Ali, eu me aproximei muito do Ed. Enfim, a partir dali nos tornamos muito amigos. E ele era muito mais próximo de você, junto com aquele grupo que você mentoreava pelo Brasil, né? Você falou isso outro dia na live com ele. E eu lembro, assim, como eu não tinha essa proximidade contigo, mas eu tinha essa proximidade com esses caras que estavam perto de você. Aham. É. Então, ficava ali bebendo, né? Daquela... Eles traziam quando tinham encontros pessoais com você. É. Em algum momento... De vez em quando havia. Eu convidava ou propunha ou tinha eventos meus. E aí, quando eu via, tava aquela moçada toda lá, né? E eu comecei o Ministério muito jovem, muito precocemente. Então, até a diferença de idade não era grande. Mas eu tava numa intensidade ministerial já muito intensa, muito grande. Não, desculpa. Desde 73, né? Meu, Caio, desculpa te interromper, né? A gente tem a mesma idade, mas quando eu te conheci, eu achava que você tinha uns 50 anos. Falei, meu, esse cara tinha uns 50 anos, porque eu ouviu o que eu tô ouvindo. Agora, falar em 50 anos e ministérios anteriores na vida, você iniciou saindo do seminário Batista do Sul, São Paulo? Foi lá que você estudou? Eu estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. De São Paulo. Saindo de lá, onde é que você fez e teve o seu primeiro pastorado? Então, eu sou daqui da região oeste, né? Como você sabe, que perto de onde estamos nos reunindo agora na Faculdade Campos Salles. Desde que meus pais chegaram do interior de Rio Preto, onde você esteve algumas vezes, né? Eu nasci em Rio Preto, mas no finalzinho de 1961, meus pais migraram pra capital, como era muito comum naquela época. Eu cheguei aqui com 5, 6 anos de idade. Então, toda a minha vida foi aqui na região oeste. E eu era membro da Igreja Batista em Vila Zate, que era a igreja que meu pai encontrou quando viemos do interior. Como bom batista, ele procurou uma igreja batista perto da nossa casa para viver. Ali eu cresci, ali eu conheci a Lau, ali eu me casei, ali eu fui encaminhado para o seminário. Você conheceu a Lau, você tinha que idade quando conheceu a Lau? Nós éramos bebês, crianças, né? Eu tinha menos de 10 anos de idade quando eu conheci a Lau. Eu não sabia dessa história. Tinha menos de 10 anos. E eu acho que a Adriana também não sabe. Você tinha menos de 10 anos. Que coisa mais linda, cara. Quando nós chegamos, quando nós chegamos em São Paulo, quando meu pai procurou essa igreja para congregar, eu tinha 6 anos de idade, a família da Lau já estava na igreja. os pais dela migraram de Presidente Prudente, mirante do Paranapanema, lá no fim da Paulista, e aqui em São Paulo também, e congregavam nessa igreja. A Lau é 2 anos e meio mais velha do que eu. A Lau tinha 6, 7 anos de idade, e a Lau tinha 9, 10 anos de idade. Que coisa, meu Deus! E a gente cresce nesse ambiente de escola dominical, de... Retiros! De retiros, de meninos e meninas da igreja. É, culto da fogueira. É, e nos tornamos, a partir aí dos meus 13, 14, 15 anos, com certeza, nos tornamos amigos. E aqui eu vou dar uma particularidade só para mim e para você. Tá bom, ninguém mais fica sabendo. Amém. Só eu e você. Pode confiar que é segredo absoluto. Não conta para ninguém. Não, prometo. Aos 15 anos de idade, eu estava namorando com a prima da Lau. Sim. E a Lau era mais velha do que nós, tinha 17, 18 anos, e eu namorei essa prima da Lau e o namoro com essa prima nos aproximou ainda mais no ambiente familiar. Sim. E aí, lá pelos meus 17, 18 anos, rompi esse namoro e comecei a namorar com a Lau. Eu comecei a namorar com a Lau com 18 anos, em 1974. E sabe onde nós nos declaramos, onde ela entendeu o que eu estava querendo com ela? Conhece a praça de você, que é Jacarepaguá? Eu conheço. Lá. O que vocês estavam fazendo lá, meu Deus? Foram até a Praça Seca para molhar a boca. Você lembra dos intercâmbios entre juventudes? Claro, de igrejas. Na época, a gente chamava de mocidade, lembra disso? É. Intercâmbios entre juventudes. A nossa juventude aqui da Igreja de São Paulo fez um intercâmbio com a Igreja Batista de... Jacarepaguá. É. O pastor era o que era reitor do seminário. O Malta, o Davi Malta? O Malta, Davi Malta. É, o Davi Malta é meu amigão. Então... Faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo que ele faleceu, não. Faleceu bem idoso. É, isso, bem idoso. Sou muito amigo de uma parte da família dele. São muito... Eu sei. É, amigos, por exemplo, do meu filho, o Ciro. Sim. Tem profunda intimidade com a família dele. Sim, sim. E eu falava com ele durante muitos anos. Ele era um homem idoso, mas ele entendia o que eu queria e o que eu estava propondo. E ele tinha uma alegria profética na minha vida, estimulava e largava tudo e ia onde eu estava falando. Ele sempre foi uma pessoa que carregou na direção da minha vida uma reverência e um estímulo extraordinário, embora ele fosse uma pessoa muito mais velha do que eu. Ainda mais naquele tempo, não é? Porque hoje em dia você tem 65 anos, uma pessoa tem 90, ela é bem mais velha que você. Sim. Mas quando você tem 25 anos e a outra pessoa tem 50 e tantos ou 60 e te trata assim, é um abismo que não tem nem como você explicar, não é? De modo que o Davi Malta, então, foi lá na igreja dele em Jacarepaguá? Então, isso que você está falando é fato, porque ele era, eu, óbvio, não tive intimidade com ele, mas ele era de um carinho, percebia-se isso com a juventude, com a meninada, tanto que as nossas juventudes, eu lembro que nós passamos um final de semana, talvez, com um feriado, um desses feriadões, não é? Lau e eu fomos negociando o nosso namoro, não é? Na ida, negociando, não é? E ali, numa das nossas conversas na Praça Seca, não é? foi que confirmamos nosso amor, nossa paixão e o nosso desejo de caminhar junto e voltamos namorando, voltamos... Que maravilha! Naquele ônibus da igreja. Foi que houve a publicação do nosso namoro e deu muito trabalho, deu muito trabalho, foi uma coisa muito simples, naquela época essas questões eram bem complicadinhas no ambiente de igrejas, famílias, essas coisas todas. mas nós vivemos... Muita negociação, era quase um casamento árabe, palestino, tinha que chamar os oceanos, conversar, os pais falavam, era muita história, no ambiente eclesiástico o negócio era pesado. e quando nós conversamos e começamos a namorar, eu era da indústria farmacêutica, ela trabalhava também numa multinacional de jeans, a Leves, e nós começamos a planejar, porque eu tinha, logo que conversamos, eu disse, olha, eu quero casar com 22 anos, aos 22 anos. Foi bem assim, né? Não tem vocação para ficar esperando. Exatamente. Há muitos anos, não. Caio, naquela época tinha essa coisa da castidade, né? De você... Claro, não tinha. Até porque... A palavra da vida recomendava que o primeiro beijo fosse do altar. Pois é. Você não lembra? Eu lembro. E até porque, para você exercer funções no ambiente da igreja, e era o nosso caso, tanto eu quanto ela, desde os 17 anos liderando, ministério, na época, departamentos, enfim, e era uma igreja grande, não era uma igreja pequena, uma igreja que passava de 500 membros, então a gente tinha uma juventude com mais de 100 jovens, e para liderar, você tinha que ter um... Ser puro, casto e santo. Você não deveria parecer santo, você tinha que ser. Tinha que ser mesmo. Então nós tínhamos alguns acordos para que pudéssemos continuar exercendo as lideranças, para as quais certamente nós tínhamos vocação, enfim, e é óbvio, nesse período que o que naquela época era muito comum, essa coisa de convicção, de vocação, de chamada, foi ali que eu fui recebendo, hoje eu entendo assim, comunicações de Deus, de que de algum modo ele me queria servindo no ministério pastoral, embora, claro, hoje entendo assim, poderia servir estando em qualquer área da vida, mas naquele tempo... Era quase impossível naquele tempo alguém apaixonado pela pregação, pelo cuidado, pela atenção aos irmãos e ao próximo, que tivesse um coração solidário, que se comunicasse bem, que fosse fluente, veemente, entusiasmado como Apolo, e tivesse alguma percepção e capacidade de expor com pedagogia mínima, razoável, se você, qualquer um ser humano na igreja que fosse assim, já carregava imediatamente mais do que a suspensão, a designação de que se você dissesse que não queria ser pastor ainda, eles diziam, mas é só por enquanto, daqui a pouco você vai querer. Você vai. Daqui a pouco você vai querer. Tem um dado que eu penso que, não sei se, talvez tenhamos conversado em algum momento da nossa vida, do nosso caminhar, mas que fez, naquela época, muito sentido e, de alguma forma, hoje, sei que houve uma interferência de Deus também. Eu sofri, aos oito, nove anos de idade, uma infestação grave de toxoplasmose. Foi quando eu perdi a visão. Até hoje tem uma dificuldade grande para enxergar, enfim, e isso aconteceu lá. A toxoplasmose, naquela época, ela não era tão identificável como é hoje. E a toxoplasmose, ela elege as retinas como órgão de choque, não é? E, naquela época, minhas retinas foram bem violentadas e eu percorri São Paulo com meus pais, com oftalmologistas em busca de cura para resolver meu problema e o meu diagnóstico era de cegueira, na verdade. E uma cena que eu me lembro, que foram cenas repetidas, de meus pais, essa coisa de pais que oram, você teve pais que oram, de pais que oram. E eu lembro da cena de repetidas vezes, chegando de oftalmologistas, meu pai e minha mãe nos ajoelhávamos na cozinha da nossa casa e eles oravam, eles oravam, e eles oravam pedindo que Deus me curasse, que Deus me curasse aquela infestação, porque os diagnósticos eram de que eu ficaria cego em pouco tempo e, de fato, eu perdi 70% do meu olho direito, quase 50% do meu olho esquerdo. E eu me lembro que naquele ambiente ali tinha aquela coisa que ainda hoje é muito comum e naquele tempo muito mais, do tipo assim, senhor, se o senhor curar meu filho, nós o entregamos. É. Você tem essa coisa assim da... Oração de Ana. É a oração de Ana, não é? Se tu me deres um filho, eu tu darei para que te sirva. É, é. Isso aí era bem normal. Muito comum. O garoto não nascia, não nascia, eu tinha uma doença, um problema, e os pais oravam, 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 e tinha essa consagração, essa santa barganha da dedicação. Se tu curares ou se tu fizeres isso aqui pelo meu filho, ele vai ser pastor. Era mais duro ainda. Pastor ou missionário? É, ou missionário. Tinha uns que queriam que queriam assim, mostrar que a consagração era profunda, dedicava o garoto para o campo missionário. aí aquele garotinho ia crescendo, coitado, com rótulo, com aquela marca das costas igual a um gado marcado por campo missionário. Os batistas, lembra daquela, tinha uma, um slogan, até tinha uma revista, a pátria para Cristo. A pátria para Cristo. O missionário já vinha com esse peso de ganhar Minha Pátria para Cristo. Daí o mundo. É. E tinha também o Jesus A Única Esperança, que os batistas pintavam em tudo que era meio fio do Brasil. Jesus A Única Esperança. Campanha que teve a presença do Billy Graham aqui em década de 60. Década de 60. Isso. Eu e meu pai fomos no aeroporto, fomos em Congonhas, receber o Billy Graham. Acredite-se que ele. Isso. Receber o Billy Graham. Pois ele voltou em 74. Em 74, nós estávamos lá no Maracanã. É. Já foi no Rio. Num grupo daqui de São Paulo, nós fomos ver o Billy Graham lá no Maracanã. Mas, olha, por conta disso, nesse tempo, quando confirmo o namoro para lá, faço essas, dou essas carteiradas, dentro do tipo, quero me casar com 22. Mas eu tinha tido muita dificuldade para estudar por causa da visão. Quando eu me casei com a Lau com 22 anos, eu não tinha no colégio, não tinha terminado o colégio. Sim. A Lau já tinha feito. E aí nós fomos fazer o supletivo e a Lau foi comigo. Sim. No colégio Batista tinha o supletivo à noite e a Lau foi fazer o supletivo comigo para me ajudar. Ah, passar no supletivo. Para passar no supletivo. Em 1980, eu entrei na faculdade teológica e tinha que ter o curso, o colegial, pronto. Eu não quis fazer com você, passar por cima de tudo isso, porque eu não tinha essa competência. Meu Deus! Eu só sabia que eu não tinha sido chamado para aquilo. Isso eu sabia. Com certeza não. Meu chamado era para a palavra, mas nada além da palavra. Essa era uma convicção que me habitava. Nos casamos em 78, que tem muita afinidade com muita coisa da sua história, de 1978, enfim. Aí, em 82, eu ainda na faculdade teológica, uma igreja que era a congregação da igreja que nós estávamos, que também são designações comuns ao mundo denominacional. As congregações que viram igreja ou ponto de pregação que vira congregação que vira igreja. Eu fui convidado para fazer uma série de conferências numa dessas congregações da igreja e, tipo, um domingo depois, uma comissão dessa igreja foi lá na minha casa. Te convidaram. Carol e Felipe não tinham nascido ainda e me convidaram para assumir a igreja. Eu me lembro que eles perguntaram para mim assim, Caio, se eu queria orar a respeito. Aí eu falei assim, não, não, porque é o que eu quero. É o que eu quero. Não preciso nem orar, isso já está orado aqui dentro de mim. porque quando nós começamos em 82, Lau e eu tivemos o nosso pastor e eu disse para ele, pastor, esse é o nosso último ano aqui. Eu pretendo ir para alguma outra igreja onde eu quero servir melhor e não ficar sob a tutela de um pastor militar, tirando, despo, aquele estilão bem comum naquela época e eu queria ter uma experiência comunitária. Naquela época e hoje em dia eu também. Quando essa igreja me convidou do extremo da Zona Oeste, bem perto do Pico do Jaraguá, Jardim Rincão, lá eu fui, assumi a igreja como vice-presidente da igreja, que ainda não tinha sido ordenada. Essa igreja pede a minha ordenação, mesmo que eu não tivesse terminado o curso teológico. Eu passo pelo concílio em outubro de 83. Outubro de 83 eu passo pelo concílio e em 3 de dezembro de 83, vai fazer 37 anos esse ano, eu fui ordenado passando por um concílio, aqueles concílios longos, de 6, 7 horas de chamada oral e o meu concílio foi constituído por decanos, todos eles, presidido pelo doutor Frederico Vittels, que foi diretor da nossa faculdade durante muitos anos e foi um concílio duríssimo, e fui aprovado com uma ressalva, Caio, que eu tinha que melhorar meu vocabulário teológico. Sim. Eu não melhorei até hoje. O concílio que me ordenou, normalmente os concílios que vão ordenar não ficam mais do que três, quatro horas na igreja presbiteriana, antigamente, pelo menos, era assim. E ouvem a leitura da tese do indivíduo, comentam, aí depois tem a, marcam a reunião da pregação, onde o cara é avaliado homileticamente pelos companheiros, é um negócio muito, muito esquisito. mas a minha demorou três dias por causa da tese que era sobre a salvação dos pagãos, fora da instituição religiosa, fora de Israel, fora de tudo, sobre a ordem de Melchizedek, e eles se enlouqueceram lá, mas no fim me ordenaram. Mas essa igreja, primeira, como é o nome dela, onde você ficou? Igreja Batista em Jardim Rincão. Rincão. De lá você foi para onde? Dali, eu fiquei até 1989, em 89, a Igreja Batista do Sumarezinho me convidou, a Batista Sumarezinho já é aqui perto, Vila Pompeia, Perdizes. E aquela que ficava meio no alto? Não, ela ficava num baixadão, a Pompeia... Qual é aquela onde eu fui uma manhã fazer uma palestra para pastores num café da manhã, pastores de São Paulo, que você era o pastor na igreja que acolheu o café da manhã? Então, qual era aquela? Igreja Batista do Sumarezinho. Só que, quando eu assumi, em 1990, o Ed foi o orador oficial da minha posse. Dia 6 de janeiro de 1990. E a igreja ficava numa rua sem saída, numa baixadona aqui na região da Vila Pompeia, Sumarezinho. Em 1995, nós alugamos uma espizaria aqui na rua Cerro Corá, onde eu moro, não é? E migramos, mudamos a igreja da sua sede própria para esse local alugado para ficar num local melhor aqui na região. Foi nessa igreja em 2003 que eu e o Ed trouxemos você para uma manhã com pastores. Foi em 2003. E aí, logo depois daquilo, você foi para a IBAB com o Ed, se eu não estou enganado? Não, logo depois, não. Ali, no Sumarezinho, eu fiquei 14 anos, amigo. Ao todo. Ao todo. Eu saí do Sumarezinho. Aquilo ali foi em 2003, você disse. Eu saí do Sumarezinho no comecinho de 2004 e fui trabalhar com o Ed na equipe pastoral a partir de abril de 2004. Foi nesse momento. É, o que a impressão que eu tenho é de que depois daquela manhã lá, não demorou muito tempo e você foi trabalhar com o Ed lá na IBAB. Isso sim. A impressão que eu tenho. Não. O Nobu ainda estava lá ou já tinha saído? O Nobu. Não, eu ainda estava lá. Na verdade... Junto com o Nobu. Não, então, na verdade, aquele café, você, você, em alguns momentos, de 89 para cá, você, de alguma forma, passou por ele. Porque quando o Ed chegou em São Paulo, nós começamos aquele café com pastores. e aquele dia era uma reunião óbvia, especial, para recebê-lo aqui em São Paulo, mas aquela reunião que era de sexta-feira, Ed e eu, nós tínhamos mensalmente. Foi até dois meses. Eu me lembro. É, que a gente reunia... Eu me lembro o que vocês faziam. É, e algumas vezes você chegou a passar por esse café. É, passei, preguei, falei e fui. Naquele tempo onde tudo era meteórico. Isso, Tela loucura. Isso. E eu lembro, Caio, que você, em 92, eu e Nobu organizamos um congresso de evangelização urbana e eu fui buscar você no aeroporto para você ficar no encerramento do congresso com a gente. Foi em 92 e você ficou hospedado na casa do Ladislau, que era casado com a irmã do Falso Rocha. Lembra disso? Isso, lembro. Lembro. Graças a Deus a minha memória ajuda bastante também. Mas eu me lembro, me lembro de tudo. Ah, eu sei. E as coisas que eu não lembro imediatamente, se você mencionar um detalhe, acende o mundo inteiro. É, não, aquele congresso, eu lembro, eu lembro que nós, quando eu fui buscar no aeroporto, nós íamos conversando e aí eu dei todo o que tinha acontecido durante a semana toda e aí, quando você chegou na sexta-feira, você fez o fechamento e foi um momento assim, muito, muito especial para nós todos aqui naquela época. Mas aí, voltando em 2003, eu, naquele ano, no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2003, eu terminei de fazer a São Silvestre, cheguei para a reunião, sabe aquela reunião da passagem do ano, o culto da passagem do ano, não é? Isso. Eu olhei para a igreja, eu lembro assim, olhei para a comunidade e uma coisa no meu coração disse assim, acabou. Sabe assim? Acabou. E aí, terminou, deu meia-noite, aquela coisa e tal, ia ter um jantar, eu fui para uma sala que tinha lá no fundo da igreja e nada, não estou espiritualizando, não, mas dizendo que foi, me ajoelhei, falei, então, senhor, mas assim, não é mais aqui e é aonde? Não veio nada, não veio nada. E aí, uma amiga muito querida, talvez ela esteja nos ouvindo aqui, ela foi lá e eu falei, falei, mano, não sei o que está acontecendo. Ela falou, eu sei. Falei, é mesmo? Você sabe? Ela falou, eu sei. Você não fala mais para esse povo. É mesmo? E é interessante, quando ela falou isso, aquilo ganhou meu coração. No melhor sentido disso, nada contra a comunidade. Não, aquela coisa assim, você não tem mais o que dizer para esse povo aqui. Tem alguma outra coisa que está acontecendo. Nossa, eu não fazia ideia. Porque, o Ed volta de férias, ele me liga e nós fomos correr na USP, aí ele, se ele estiver aqui, ele vai confirmar isso. Ele falou assim, ô Brega, você está pensando em continuar no Sumarezinho esse ano? Eu falei, não. Eu falei, não. Não. Ele falou, é mesmo? Eu falei, cara, então precisamos conversar. porque Silvio e eu durante as férias conversamos e tal, e a gente queria muito que você fizesse parte da nossa equipe pastoral e tal, não sei o que. Eu não acredito nisso. E aí foi, em abril de 2004, estava lá. Aliás, eu recebi a notícia da partida do Lucas e chorei muito lá, no ambiente do culto. Do culto da Ibave. É, lá, quando era tenda ainda. É, eu me lembro bem. Lembro muito daquele momento, daquele momento. É, E, e é interessante, meu Deus, você estava falando aí, um monte de memórias começaram a me vir à mente, ao coração, e daquele período todo, e me lembro de tantas coisas daquele tempo, e me lembro também de que houve um evento da revista que tinha sido minha, que eu criei tantos anos, a revista Vinde. Vinde. Tem um monte de exemplares dela por aqui, um monte. E deixa eu ver se eu pego um deles. Essa aqui, não é? O amigo? Não, mas tem muito, muito. Oi, pode falar que eu estou ouvindo. Eu acho que a live vai cair, hein? A gente vai voltar? Não, ela às vezes cai, às vezes não cai, se cair eu te pego. Mas tem aqui um monte que eu vou ter que fazer um esforço, peraí. Lembro bem dessa revista, Caio, lembro bem, meu Deus. Ela marcou a época. Nossa, meu Deus. Ela chegou a ser a revista, a segunda revista mais vendida da editora 3. Era Isto É e em segundo lugar a revista Vinde. Tinha uma equipe aqui de jornalistas e a gente mandava o pessoal fazer matérias investigativas. Ela acabou pautando muitos jornais, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Jornal do Brasil, revistas diversas, por causa das matérias investigativas. Mas o que eu ia dizer é que eu tinha vendido essa revista para o grupo Bom Pastor, que pegou boa parte da equipe que trabalhava comigo. Acompanhei bem isso aqui. É, o processo todo, Carlinhos, Omar, vários deles foram para São Paulo e tudo mais. Então, houve um evento de promoção da revista Vinde Eclésia, da virada da revista Vinde Eclésia, já tinha havido, mas houve um evento promocional grande em São Paulo e eles pediram para eu ir falar nesse evento. Sim. E estava todo mundo lá, a moçada inteira, inclusive gente de vários outros lugares do Brasil, como o meu amigo Ricardo Barbosa, aqui de Brasília, meu vizinho estava lá também com a Tininha, tinha muita gente, com o Magno Malta, que estava assim no alto da empáfia por ter sido eleito senador. Eu me lembrava dele lá nos eventos da Vinde, pedindo para cantar música lá no palco e tal, agora de repente ele tinha virado uma grande figura e pessoas com atitude tão esquisita e olhando assim, eu conheço esse povo todo só Deus sabe de onde, mas conheço intimamente. E agora eles estão aqui assim, parecia que um vírus tinha mordido, eles estavam num outro paralelo e eu tinha que pregar, preguei e procurei um lugar bem confortável para ficar e eu estava com a Adriana, então eu peguei e sentei eu, Adriana, Ed e Silvia e acho que mais dois irmãos ou três, mas é onde eu senti que tinha um aconchego no auditório depois de eu ter pregado. aí eu me lembro nitidamente da Silvia dizendo o Ed, o Brega está com a gente e eu e o Ed estamos muito felizes de tê-lo lá, ele, aquele pastorzão, abraça todo mundo, inclui todo mundo, meigo com todo mundo, está dando uma tranquilidade, uma folga muito grande. Eu e a Adriana lembramos dessa afirmação nitidamente e nos relembramos outro dia quando eu bati um papo com o Ed aqui numa live, quando acabou a Adriana lembrou disso outra vez. A gente falou da Silvia e como ela é uma mulher fina, elegante e naquele dia ela foi tão meiga e gentil com a descrição que fez do fato de que você tinha acabado de chegar e estava dando toda a tranquilidade, tinha abraçado as ovelhas com muito carinho e elas a você, então eu me lembro bem dessa chegada, você ficou lá até 2000 e quanto? Foi até 2000 e comecinho de 2006, quando conversamos em fevereiro e deflagramos o caminho. O caminho, da graça e estamos juntos 14 anos agora. 14 anos, meu amigo. Agora, viu, Caio, eu tenho uma observação desse nosso tempo de quarentena, como nós do movimento do caminho da graça, sem qualquer arrogância, soberba ou presunção em absoluto, quem nos conhece sabe disso, mas como nós que começamos praticamente na virtualidade, porque muito do movimento caminho da graça brotou no seu site, né? É, era o portal, o site que deflagrou tudo. É, brotou, brotou lá, brotou em Manaus, né? Eu lembro que... Eu digo mais do caminho da graça, ele nasceu realmente do Café com Graça e do meu site, que era, naquele tempo, caifá.com. E foi dali. Era a única mídia de comunicação em 2003. Exatamente. Para nós, era aquele ambiente ali, não é? E tudo veio de lá e agora a gente voltou, né? Nós estamos... Eu estou vendo alguns queridos, né? Tendo dificuldades, né? Para adaptarem, né? A esse tempo, assim, embora, nós estamos muito adaptados com esse tempo. É. Ontem eu estava falando aqui numa live sobre o Evangelho e a Cidade, que o Tales, querido amigo lá do Recife, organizou para mim e para Marina Silva falarmos da cidade e do Evangelho e meio ambiente. Aí fizemos aqui a live, foi muito gostosa e tal, mas eu estava falando a eles na introdução que essa coisa de trabalhar com o virtual, eu praticamente não tive outra experiência na vida não ser essa. Eu falei, olha, eu comecei a pregar na rua, praça, esquina, campus, escola, todo lugar, me chamaram, fui à TV, me ofereceram pra eu falar de graça, eu falei e aí nunca mais parei de falar, a minha cabeça se encheu de virtualidade porque eu sabia com quem eu estava falando, eu imaginava as casas, os hospitais, os hospícios, as clínicas, as famílias, os sofás de napa, os doentes, as redes, as beiradas de rio, era aquele monte de cenários na minha mente era quase como apertar e deixar entrar os comentários, eu já tinha aquilo tudo e passei o resto da vida de 73 pra frente trabalhando com o que a gente chama de presencial, com milhares e milhões de pessoas nos eventos presenciais e alcançando infinitamente mais gente através do virtual, que naquele tempo era a TV e o rádio antes da internet. Então, quando a internet chegou, ela já chegou tarde na minha vida. É verdade. Eu não tive nenhum problema de adaptação como agora, nessa história de quarentena. Eu estou em casa há décadas e décadas e décadas falando com gente, só que agora é mais fácil. Sim. Agora é mais fácil, eu tenho equipamento ali embaixo que é caro e que você tem que mobilizar um monte de gente porque fica muito mais bonito. Não estou usando agora por causa da pandemia e eu liberei os funcionários pra me proteger. Claro. E agora mas estamos aqui, você aí, eu aqui dentro do Instagram falando, só nós dois, não precisa de ninguém. Exatamente. Só meu dedinho aqui, eu te puxo que a gente fala. Deixa eu lembrar uma coisa, quando foi que você escreveu aquele primeiro texto no caiofabio.com? Que ano que foi? 2000 e? E foi 2003, janeiro de 2003. Já 2003? Porque eu tinha escrito, é, eu tinha escrito alguns textos num site hospedado no Japão chamado evangelicos.com, você lembra desse site? Lembro, lembro. Ele fez um furor durante um tempo e acabou. Não, do nada. porque naquele período, como a gente se encontrou algumas vezes entre 98 e 2003, quando você esteve aqui naquela igreja, a gente se encontrou algumas vezes. Eu e Ed fomos atrás de você em alguns lugares, vermos um livro, Inímica... Fizemos o lançamento que vocês organizaram aí no... Estalão de Automóveis. Isso. Não é? Foi o Ed que me convidou, você e outros tantos amigos. organizaram o evento. Lembra? Quem? Até Valnice estava lá naquele lançamento. Estava? Valnice? A Valnice é uma... diferente. Ela pensa diferente de mim, mas em todos os grandes momentos da minha vida, quando ninguém estava, a Valnice sempre esteve. Sim. E sempre me tratou com um carinho, uma reverência extraordinária, como, por exemplo, a última vez que eu falei com ela não faz muito tempo, porque ela mora ou passa muito tempo da vida dela aqui em Brasília. Então, eu encontrei outro dia. Mas, a outra vez, bem significativa, faz uns três anos, eu creio, eu estava em Cafarnaum com um grupo, quando ela chegou lá com um outro grupo, o dela. e aí foi na minha direção, nos abraçamos efusivamente, carinhosamente, com toda a fraternidade, eu fiquei vendo tanto o meu grupo, quanto o grupo dela, todo mundo assim, em estado de ou, de perplexidade. Eu falei, esse pessoal não sabe nada, não sabe de onde eu estou vindo com tanta gente, inclusive com a Valnice, que eu conheci antes dela ir para Angola, e antes dela sair da Angola e estudar lá nos Estados Unidos, o que depois deu uma virada na vida dela, teologia da prosperidade, confissão positiva, os pactos, e não sei o que e tal. Eu conhecia a Valnice pastora ministra batista lá no Recife. Sim. Eu ia todo mês pregar lá, e pregava no seminário previteriano do Recife, e pregava muito na igreja batista da rua Conde do Bom Fim, na igreja previteriana de Boa Viagem, que estava começando com o Abner, e sobretudo eu pregava na igreja previteriana da Madalena, com o meu amigo Edgécio Martins. e em muitas outras igrejas e lugares, e a Valnice sempre estava. Sim. Então, a nossa relação vem de muito antes de ela se tornar uma figura pública, era no tempo que ela era Valnice, uma jovem missionária, espelha de vontade de pregar na África e Angola, Moçambique, aquela região toda. Mas eu me lembro nitidamente que a Valnice estava lá e a gente já teve muitos encontros em circunstâncias assim. É. Eu e ela. Deixa eu... Eu posso citar dois momentos? Pode. Claro. que são para mim muito significativos. Eu estava naquele congresso da EVD em Brasília, em 94. Isso. Eu estava lá. E Valnice também estava lá. naquele... E era o mês de julho, né? Eu lembro que era o mês de julho. E eu lembro que eu liguei para casa, né? Na época eu não tinha celular ainda, não, nem essas... essa tecnologia toda. Liguei para cá e a Lau falou para mim assim, bem, está tudo bem? E aí, está tudo bem? Ela falou, bem, está tudo bem. mas, eu falei, mas o quê? O Felipe está internado, meu filho. Felipe está internado. Felipe sofreu com uma bronquite durante muitos anos. Hoje não mais. Deus colocou a mão sobre ele. Graças a Deus. E ele está curado. Nunca mais teve nada. Ele está com 32 anos. E na época ele tinha... Ele é de 88, ele tinha 6 anos de idade. E eu estava falando com a Lau no escritório da Presbiteriana. Isso, aqui da 314. É. Igreja Presbiteriana de Brasília. É. E você passou. E você viu que eu estava chorando. Eu sou chorando, eu choro, né? E eu estava chorando com... E você entrou. E você me perguntou o que estava acontecendo. E eu falei. Ah, meu filho está internado. Assim. E eu fui de ônibus para lá. Sem recurso. Mil quilômetros. Enfim, né? E não era como é hoje. Hoje você... De qualquer lugar do mundo. Não agora, mas em outros tempos. Ah, estou indo embora e voa, né? É. Em 94 não era tanto. Não era ainda, sim. É. E eu lembro que você... Que é algo que eu admiro profundamente. Você é a capacidade que você tem de olhar e encontrar a alma de uma pessoa no olhar e no abraço. Seu olhar, seu abraço é uma coisa muito complicada. Aí, daqueles que têm que passar por isso. Graças a Deus. Se o amam, ótimo. Mas se o amei, é um problema. É um problema, porque vai ser sincero, meu irmão. E eu me lembro que você... Você... Você não orou, mas você disse assim, fica calmo, vai ficar tudo bem. E ficou tudo bem. Amém. Ficou tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E a segunda... No lado, o segundo episódio, o segundo episódio foi em 97, quando eu viajei com a caravana sua para Israel. Que foi a penúltima, porque em 98 você fez a... Eu parei. Naquela época, né? É, eu parei lá em janeiro. É, aí eu fiquei nove anos, oito anos sem fazer nada. Isso, isso. Nove anos, até 2007. Isso, isso. Quando eu voltei. em 97, eu tive essa alegria de ter sido até subsidiado por queridos meus, né? Para poder participar com você daquela caravana. E era imensa, mais de trezentas pessoas. Era um ciclo, seis ônibus, né? Rodando lá por Israel e tal. E foi aquele episódio do batismo no jardim, no Jordão. Isso. Algumas pessoas que estão aqui, que certamente sabem, nem conhecem lá o ambiente, eu jamais vou esquecer aquela hora que depois de um tempo, né? Que as pessoas estavam sendo batizadas, você estava com água até o joelho, você não estava batizando ninguém. Os pastores, você tinha convidado os pastores para... batizar aqueles que quisessem, né? Aliás, você me convidou, inclusive, eu disse que não queria participar e ficamos como assistentes ali, né? O Josué Tocando, aqueles índios maravilhosos, né? E aí, em um determinado momento, teve uma senhora que saiu, ela saindo da água e ela parou e pediu para você orar por ela. E você orou por ela e aconteceu que as pessoas que começaram a voltar das águas paravam ali para você orar por elas. E aí, aquilo durou... Não. Eu, de olhos fechados, entrei num mundo paralelo. O Jerry, que estava com a câmera, ele desligou. Desligou a luz, desligou a câmera, o Josué parou de tocar, que acho que não aguentou mais. É. Foi passando uma hora, duas horas e eu não senti o tempo, eu fiquei totalmente dormente. Eu só fui acordar depois, num episódio que eu não sei se eu já te contei. Não, eu queria te contar o meu episódio ali. Tá, então me conta o teu, que depois eu conto o que aconteceu ali naquela fila. Muito estranho aquele dia. A gente estava assistindo, né, aquilo, né, e assim, meio naquela, assim, né, do tipo assim, mano, não vim aqui pra isso, né, não vou passar por isso, não vou ser batizado e pedir pro pastor orar e tal, isso é coisa... Eu já sou pastor batizado, uma igreja batista. Batista, mano. Pra que que eu vou me batizar de novo? Aí, aí eu, eu, mas aí quando, teve um determinado momento que deu aquela coisa, né, do tipo assim, pô, eu vou lá pedir pro Caio orar por mim. Porque eu tinha uma oração no meu coração quando eu, quando eu imaginei ir pra Israel. Aham. Eu tinha uma oração que eu tinha no meu coração, que eu não contei pra ninguém. Sim. Pra ninguém, pra ninguém. eu tinha ela no coração. Que, aliás, eu, 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 eu orei e chorei quando eu tava subindo pra Jerusalém. Aham. Chega em Tel Aviv e sobe pra Jerusalém. É. Eu subi no entardecer. eu chorei de desidratar. Aham. Aí, aí eu falei, vou lá, Caio orar por mim. A gente tinha se encontrado nos elevadores do hotel e tal, ser muito demandado, enfim. Ah, vou lá. Aí eu, eu cheguei e falei, pastor, ora por mim. Aham. E aí você, você pegou um pouco de água, né? Colocou a mão, como você tava fazendo com todo mundo, colocando a mão na testa, assim. E aí que é o lance, amigo. Aham. Aí é que é o lance. Aham. Porque aí você, você ora a oração que tava no meu coração. Aham. Aleluia. Louvado seja o Senhor. que coisa linda. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. Meu Deus do céu. E aí, melhor disso, né? Melhor disso. Aham. Aham. Quando a gente voltou pro ônibus, aí escureceu. E nós ficamos ali, porque, pô, não vou deixar o Caio sozinho aí. Bom, a gente ficou, né? A gente vai ter que arrastar o Caio dali, que você tava mais fortinho, né? Aham. Muito mais pesado. A gente vai ter que tirar esse carro. Com a água no pé, na perna, tava ficando gelado. Imagina. Não, e lá, depois das cinco horas, esfria muito. É. Ficou frio, né? E a gente ficou até o último que o que você orou. E um dos meus amigos, companheiros, que tinha ido comigo, né? Foi com a gente. E ele viveu a mesma experiência quando você orou. E você sabe o que aconteceu é que eu entrei num mundo paralelo. Eu realmente não sei de mais nada. Quando eu comecei a orar pelas primeiras pessoas, eu me desliguei totalmente do espaço-tempo, do frio, do gelo, de todas as coisas. E fui orando, 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 orando. literalmente eu não estava pensando, eu não estava nada, eu só estava sentindo as pessoas. Absolutamente sentindo. Parecia que eu e a pessoa nos tornávamos um toda vez que eu tocava na pessoa. E foi passando, eu me desliguei do tempo. até que chegou uma determinada hora em que a minha mente fez um bloqueio. E eu falei, aí eu dei uma despertada e falei, interessante, a minha mente bloqueou, mas tem gente aqui pegando em mim, pegando na minha mão para botar na cabeça, eu não queria nem abrir os olhos para não estragar a maravilha do que estava acontecendo. Para não jogar nada errado no manjar que estava servido ali. Aí eu continuei, só que eu comecei a orar em inglês. E aí fui embora, orando em inglês por mais um monte de tempo. E o que tinha acontecido naquela hora que a minha mente bloqueou, quem me contou depois foi a Dona Dilma, que estava lá ao lado, Dona Dilminha. E as pessoas que ficaram paradas olhando é que me contaram. Que quando, elas sentiram que eu dei uma parada e eu, quando eu comecei, comecei em inglês. E foi mais um tempão orando em inglês por um monte de gente, até que chegou uma pessoa em que literalmente eu senti que tinha um pano cinza entre, marrom, desculpa, entre mim e ela mentalmente falando. Foi quando eu abri os olhos e falei inglês com ela e ela me respondeu em russo. Aí eu falei, bom, eu entendi por que que de repente a cor, a linguagem, a sutileza do processo deu essa estancada. Aí eu perguntei se ela entendia inglês, ela disse que sim, eu orei por ela e aí a dona Dilma viu que eu estava já acordadão, me pegou e falou, chega, está escuro, o senhor vai pegar uma pneumonia, daqui a horas sem sentir nada, anestesiado, mas o corpo está sentindo, aí foi a hora que nós fomos. Então, eu nunca mais vou esquecer também daquele dia ali no Jordão. na linguagem cibernética que a gente usa hoje, que você usa muito, a gente ouviu isso de você algumas vezes, mas ali eu hoje tenho a sensação de que Deus abriu um portal ali. Eu tenho essa sensação, cara, de que a gente viveu um momento de transcendência mesmo. Parou o espaço, o tempo parou, tudo foi um negócio extraordinário. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas acho que valeu. Pensei comigo, acho que para quem está aqui conosco... Não, amigo, eu agradeço muito você ter trazido essa lembrança, essa memória, porque eu não a teria trazido, provavelmente eu teria me esquecido, mas ela teve um impacto para mim muito grande. Eu não falo muito em coisas extraordinárias que me acontecem, mas essa história, por exemplo, eu já contei para algumas pessoas, de como ela não foi por causa de nada estrondoso, foi por causa da sutileza do fenômeno e porque parecia que todo mundo tinha sentido e parado. Foi como se não fosse nem slow motion, foi aquela parada. Foi um outro lance. Foi outra coisa, totalmente diferente. E aí eu digo assim, viu, qualquer coisa, se você contar, tem alguém que testemunhou isso, eu sou testemunha. muito lindo, muito gostoso, naquele tempo, dava para a gente batizar ali naquele lugar, porque a água ainda era limpa. Hoje em dia, a água está muito suja ali no Yardenit. É mesmo. Então, está bem suja, poluída. Eu faço os batismos em cima. Hoje eu batizo lá no começo do Rio Jordão, onde a água é limpa, limpa, limpa lá dentro do kibbutz, no kibbutz a Goshirima. É lá que eu batizo, eu batizo, tem uma nascente, uma das três nascentes do Jordão bem linda. E aí eu batizo o pessoal lá. Mas experiência, como a daquele dia, do ponto de vista da mística espiritual que nos envolveu, do que nos foi tomado, da transcendência que nos visitou, nunca mais, em lugar nenhum, eu experimentei nada como naquele dia. Eu digo de novo, assim, por isso que às vezes, quando conversamos, eu digo para você a importância sua na minha vida nestes momentos, porque lembro-me que não fui mais o mesmo daquele ano. Muita coisa mudou a minha vida. Pensa, enfim, né? E eu sou muito grato, muito grato a Deus. Amém. Muito grato. Oi, meu amigo querido. As nossas mulheres devem estar agradecendo muito as nossas conversas, a mim especialmente. Te amo muito e a Lau, sei que me ama de todo o coração. Mas eu falei, não, eu vou lá e volto já porque nós não jantamos ainda. Você já jantou? Posso te pedir um favor? Posso te pedir um favor? Já que estamos aqui. Todos. Eu tenho feito toda noite às 21h30 a bendita hora de oração. Amém. Desde o primeiro dia da quarentena. É, a Bruna te acompanha. Isso. Toda noite a Bruna está por lá. 21h30 toda noite eu tenho feito a bendita hora. E, obviamente, como você me convidou para essa live, eu convidei os que participam da bendita hora para vir para a live. Que bom. Eu falei assim, vou pedir para o Caio orar por nós, pedir para o Caio fazer a bendita hora de oração e orar por todos. Com muita alegria no Senhor Jesus mesmo. e essa live vai ficar publicada também. Vai. E vai ficar aí para quem quiser por muitos anos. Mais do que qualquer outra coisa, temos precisado disso. Graças a Deus. Você, sempre que ora, me abençoa muito e eu sei que pode abençoar a gente. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, foi uma honra para mim, Brega. E a sua disposição para me dizer. Amém, querido. você está sempre. Essa é uma realidade que constrange a mim, a Adriana, a minha casa. Sempre é a sua disponibilidade em amor para fazer as coisas, para acolher, para atender, para ajudar. Eu fico com o meu coração esmagado de constrangimento pelo teu carinho, pelo teu amor e de toda a gratidão na presença de Deus, meu irmão. graças a Deus, Senhor Jesus, eu estou aqui com o meu irmão nessa conversa, nessa conversa oração que nos traz à memória tantas lembranças lindas, tanta graça, também de relance, tantas dores, perplexidades, sustos no curso no curso dos anos e ao mesmo tempo essa manifestação sublime da tua presença, da tua decisão de fazeres as coisas acontecer apesar de nós, da tua do teu olhar, da tua atenção para com um irmão através da vida da gente e como é infinitamente maior do que nós mesmos és tu, és tu em ação de amor e eu te agradeço os atos de simplicidade, de humildade do Carlos Breguentim para contigo em relação a mim e foi por isso que a tua misericórdia se derramou tão abundantemente sempre sobre ele apesar de mim e eu quero te rogar que tu nos ajudes a nos mantermos simples e íntegros e sinceros e descomplicados e sãos na fé, sãos nos pensamentos, sãos nas emoções, nas sensações da vida, mantém-nos sãos, nós, os nossos filhos, nossas esposas, nossas casas, obrigado por todas as intervenções de graça, obrigado por todo o perdão que nós dois temos recebido de ti e do nosso próximo e das nossas famílias e daqueles que nos querem bem, muito obrigado por tantos livramentos, por tanta consolação, muito obrigado por tanta misericórdia, por tanta lágrima enxugada no teu amor, por tanta confiança que se transformou em verdade, que se transformou em fato em nosso favor, obrigado, eu te agradeço pela fidelidade do Breguentim, pelo coração dele que não tem a intenção de se projetar em nenhuma direção, que tem a alegria de ser quem ele é, como ele é, servindo aqueles que tu dás a ele como irmãos, como amigos, obrigado pela perseverança dele na fidelidade fraterna. durante tantos anos, por tanta gente, incluindo eu, então muito obrigado, recebe a nossa gratidão e cobre a nossa casa com essas asas divinamente galináceas que nos chamam para o calor do teu cuidado. é o que eu te peço por mim, pela casa do Breguentim e por todos aqueles que com o coração simples estão participando, dizendo amém com verdade, em espírito e em verdade. Amém, Senhor. O perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigo querido, obrigado mesmo, Deus te abençoe. foi uma grande bênção para mim. Uma honra, amigo. Ser abençoado por você hoje à noite e que Deus nos abençoe. Dá um beijo na lausa, todo o nosso carinho. Ela também é uma mulher da Adriana. Eu ouvi uma vozinha dela, a Adriana, não dá para ouvir que ela está lá dentro, mas ela deve estar gritando de lá, veja lá, um peito de metade da minha mulher que todo mundo conhece. Amo vocês. Deus te abençoe, eu te amo, amo vocês. Paz, amigão. Até com a graça de Deus.